Iniciou a trabalhar com o contrato em 2013, aos 18 anos de idade. Quantos anos tenho que trabalhar e se o contrato temporário vai contar para a aposentadoria dela? Tá, mas com o contrato temporário no serviço público. Com o contrato temporário ele está automaticamente vinculado ao regime geral, né? Mesmo que preste os serviços no serviço público. Então, seria uma questão específica de vinculação ao regime geral. De qualquer maneira, ela vai estar nas regras bem atuais, né? Porque ela entrou recentemente. Exatamente, entraria na regra geral. É porque ela não ingressou, ela ainda tem um cargo temporário ainda. Não, ela já começou, ela já começou, ela trabalhou, entrou em 2013, aos 18 anos de idade. Pode ser que não seja alguém... Mas num contrato temporário? Não, antes ela teve temporário. Ah, antes? Antes de entrar, antes de 2013. Ela quer saber, assim, regra geral, um contrato temporário tem validade no contorno? Não, conta, ele conta como tempo de contribuição, né? Mas não como tempo de serviço, né, Carlos? É assim, é a questão da contagem recíproca, né? Que os dois sistemas, os dois regimes, o geral e o próprio, se comunicam. O tempo averbado no regime geral, ele é utilizado no regime próprio e conta para todos os fins. Para tempo de serviço público, para obtenção de benefícios previdenciários. Então, nessa questão, há uma total comunicação entre os dois regimes. Então, o tempo dela vinculado ao regime geral é aproveitado integralmente no regime próprio.